Música Muito obrigado Olha só, a minha irmã uma vez falou assim O sonho, o que que tu não grava essa música de Steve Wonder? Eu ia fazer um show em Nova York E eu queria levar uma coisa brasileira pra cantar Porque sabe como é que é, né? Frank Sinatra veio aqui, não, cantou Garota de Ipanema Eu tinha que chegar lá e cantar um Love de Bicose pra eles Que eu não sou uma qualquer Aí aprendi essa música e nós fizemos Essa música mais ou menos assim Overjoy, de Steve Wonder Over time I've been building my castle of love Just for a two Oh, you never knew you were my reason But you never knew, the night is on A ghost too far But you never seen That I've got to throw My guest away All the dreams I think of the perfect Come true E se você não sabia que era você Eu estava sonhando A mesma coisa que veio De longe de você Para você dizer Come back some other day And though you don't believe that they do They don't come true Fallen my dreams Doctor and I look for you And maybe do you feel Believed It so might be Your return All over you Oh my heart I have battery burned Every storm Just to find I have found What I'm still saying It's cold I go What's too far I've been out of mind The low and high hours Can never remind And though you don't believe that they do They do come true Fallen my dreams Doctor and I look at you And maybe do you feel Believed It's so mighty Of a joy Of a love Of a year Of a year And so they ask Why do they know For a romance Of the knee In the chest And maybe do they Just you find It's like I'll withdraw All over you Of a year You 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 Of a year You Obrigado por another song Muito obrigado